Nós vamos orar, João 16, 33 diz, no mundo tereis aflições, mas, esse mas viu, mas, tenham bom ânimo, porque eu já venci o mundo, então, Jesus já venceu tudo o que você está enfrentando, não se fixe, nas aflições, não coloque o holofote nas aflições, quando Pedro olhou para o vento, ele afundou, meditar na aflição, produz depressão, meditar na aflição, vai sugar toda a sua fé e contaminar toda a sua fé, ele diz, tenha bom ânimo, isto é, sabedoria, se a tua carne está se sentindo triste, natural, mas Deus não nos chama para viver no natural, mas no sobrenatural, se a tua carne está se sentindo triste, você tem o direito, o dever, a capacidade, de decidir o contrário do que a tua carne está sentindo, a tua carne está triste, você decide ter bom ânimo, é como diz o Salmo 56, 3, no dia em que eu tiver medo, eu decido confiar no Senhor, então, essa é a liberdade dos filhos de Deus, eu posso decidir o contrário da minha carne, como disse a Michele lá no carro, Gênesis 4, 7, o pecado está sobre ti, mas convém a ti dominá-lo, é a capacidade, a liberdade dos filhos de Deus é, eu posso decidir o contrário do que estou sentindo, eu posso decidir o contrário do que a minha carne está pedindo, eu posso decidir o contrário do que estou pensando na minha carne, vendo na minha carne, eu tenho a escolha, sou livre, onde está o Espírito, ali está a liberdade, aonde é que alguém vai dar um conselho desse sem nos suprir, no dia da aflição, tenha bom ânimo, o que você vai ver, pessoas pensativas, acabrunhadas, meditabundas, é, mas o que nós vemos aqui é o quê? Tenha o bom ânimo, porque a alegria do Senhor é a nossa força, Ele diz lá em 2 Coríntios 4, 17, essas leves e momentâneas tribulações, não são para se comparar com o peso de glória que receberemos, por causa das aflições, porque quando eu passo pela aflição louvando a Deus, eu tenho galardão, lá no céu, serei recompensado por toda a aflição, que eu poderia me entregar a tristeza, e tive bom ânimo, como espetáculo para anjos e para demônios, Paulo não hipervaloriza as suas aflições, dizendo, oh minha luta tão grande, meus irmãos, minha prova, essas leves, como ele fez com aquela serpente que mordeu ele, essas leves e momentâneas tribulações, ele não superestima, ele subestima a aflição, somos chamados a subestimar o gigante, oh, esse gigante, baixa os meus pés, se você hipervalorizar a aflição, ela te esmaga e te leva à depressão, veja tudo aquilo que vem contra você, como fadado ao fracasso, porque maior é aquele que sai a você, do que aquele que vem contra você, Paulo chamava de leve, e momentâneas tribulações, então veja isso que você está passando, como algo que você, Deus nunca dá a luta maior que nós podemos suportar, né amados, 1 Coríntios 10,13 fala isto, no Salmo 34,19 diz assim, muitas, são as aflições dos justos, mas, é interessante, ele diz, mas, por que ele não colocou, muitas são aflições dos justos, ponto final, aí nós já estávamos de aflição, muitas são aflições dos justos, ponto final no versículo, ele põe, mas, o Senhor nos livra de todas, inclui o que você está passando, isso que você está passando, já foi resolvido na cruz do Calvário, isso que você já está enfrentando, você não tem que vencer, Jesus já venceu por você, e você já é mais que vencedor, portanto você não luta, para uma vitória, você não está lutando, em direção a uma vitória, você está lutando, a partir de uma vitória, você já tem isto, e você vai com essa vitória, para cima do Golias, antes do Golias afrontar Israel, Deus está me ensinando, Davi os afundam, Davi, mas por que você está me ensinando? Deus nos prepara antes, para que quando a situação aconteça, nos pegue preparados, as aflições, não são fichinhas, porque o crente desviou, por causa da luta, não é por causa da luta, não, por causa da incredulidade, porque a tempestade, vem para casa na rocha, para casa na areia, aflição não derruba ninguém irmãos, porque para isso, Deus nos deu o Consolador, que Deus ajude em nossa fraqueza, não há luta maior, que Deus não possa nos consolar, e nos dar vitória, sempre, vai arredondar em glória, para o Senhor, para finalizar em nosso orar, Moxerimias 32,40, Deus estava falando, que Israel estava desobedecendo, e ia para o cativeiro, mas que Deus iria fazer, uma nova aliança, que aquela aliança falhou, não porque, a parte de Deus falhou, mas a parte do homem, pela fraqueza da carne, caída em Adão, aquela aliança, não tinha dado certo, não é amados? era provisória, aí Deus ia, uma nova aliança, ele diz, e eu vou dizer para vocês, a nova aliança, tem uma característica, ele diz lá em Genemias 32,40, ele fala, farei com eles, uma aliança permanente, não é como aquela, que foi temporária, essa é, para sempre, farei com eles, uma aliança eterna, para que temam, olha só, uma aliança permanente, jamais, em momento algum, deixarei, de abençoá-los, de fazer o bem a eles, e abençoá-los, farei com que me temam, de coração, para que jamais, se desviem de mim, veja o que eu quero, essa aliança, eu jamais, deixarei de abençoá-los, e eles, jamais, se apartarão de mim, aqui as duas pontas, a graça, faz com que Deus, possa te curar, porque Jesus levou a enfermidade, possa te prosperar, porque Jesus levou a miséria, e a maldição, possa te salvar, porque Jesus levou o castigo, e levou a morte, então, é uma aliança, na qual Deus, pode, te abençoar, sem parar, e ele te dá a condição, de você nunca se apartar, porque o Espírito Santo, te manterá, se voltando para ele, então, a graça, capacita, Deus, como fonte, e capacita você, a manter-se unido, a este Deus, bondoso e maravilhoso, ficando dentro dos limites, aonde eu moro e Deus, posso chegar até vocês, e abençoá-los, ele diz, nessa aliança, Deus não vai parar, de abençoá-los, e nessa aliança, vocês não vão se desviar de mim, porque eu vou te ajudar, a ir de glória em glória, de fé em fé, e caminharem comigo, e perseverarem até o fim, e aí ele diz, no 41, terei alegria, em fazer-lhes o bem, e os plantarei, firmemente, nessa terra, de todo o meu coração, com toda a minha alma, sim, é isso que eu farei, é isso que Deus planejou, e, isso que Jesus executou, na cruz do Galvário, e viabilizou, e pagou, a nova aliança, ela é, ideia de Deus, e ela é, paga por Jesus Cristo, é como você ir num banco, você recebe o dinheiro que está lá, porque o crédito, é de uma pessoa, que disponibilizou para você, então, a palavra grace, no inglês, estava falando do dia, tem um acróstico, G, R, A, C, Grace em inglês, é G, R, A, C, G, God, U, R, reaches, reaches, U, A, at, C, Christ, spends, God reaches, at Christ's, spends, quer dizer, as riquezas de Deus, pelos méritos de Cristo, porque Cristo pagou, então você recebe tudo de Deus, as custas de Cristo, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, isso vem até você gratuitamente, porque Ele pagou, você vai lá no restaurante, alguém já pagou a conta, então, Jesus pagou, para que você seja próspero, saudável, cheio do Espírito Santo, isso vem até você, pelos méritos de Cristo, então a palavra grace, G, de God, com apóstrofe, riches, riquezas, at, Christ's, expenses, a graça é, as riquezas de Deus, dadas a você, pelo pagamento de Cristo, Cristo pagou, então, é o que nós possamos entender, amados, que a salvação não vem por mérito, mas por pagamento de Cristo, a cura também, você não tem que merecer, a bênção, todas as bênçãos, elas são, graça, a graça, a mesma graça que te salva, gratuitamente, já pensou alguém chegar na frente do altar, eu queria receber Jesus, você não pode, porquê? Você pecou, não, mas é porque eu pequei, que eu preciso de um Salvador, aí eu sou um candidato, correto, Jesus não veio para o santo, veio para os pecadores, então, é justamente porque eu pequei, que eu estou aqui, para receber Jesus, nenhum pastor diria, você não pode receber, isso porque você não merece, mas diria, não, você recebe a salvação, quanto a salvação, os pastores têm essa clareza, que não tem que merecer, e que é gratuito, mas quando chega para a cura, não, espera aí, está em pecado, mas a cura também é de graça, o mesmo Jesus que levou o pecado, levou a enfermidade, aí veio para receber a prosperidade, não, não, você não merece, você não fez isso, não fez aquilo, não fez aquilo, não fez aquilo, mas a prosperidade também é de graça, porque a graça que salva, é a graça que prospera, é a graça que cura, e isso não lhe custará nada, porque se te custar, qualquer coisa, pastor Geraldo, não é graça, é salário, e se você tiver que merecer, aí já não é graça, graça só pode ser para quem não merece, se você não merece a cura, então você é um candidato correto, você recebe o que Cristo merece, não mereço a prosperidade, afinal de contas, eu sou generoso, eu também, então você não pode receber, porque a graça é para quem não merece a prosperidade, e crê que Cristo é o seu fiador, Paulo dizia, eu não me apresento diante de Deus, com os meus méritos de justiça, em Filipenses 3,19, eu apresento Jesus como o meu pagamento, para Deus me ouvir e me aceitar, está lá em Filipenses 3,19, 3,9, quero ver aqui, Filipenses, para me olhar com você, ele diz, olha, eu não tenho justiça minha, para que Deus me aceite, me perdoe, eu não tenho nada para apresentar para Deus, eu já desisti, de tentar merecer o favor de Deus, eu não tenho o favor de Deus, pelos meus méritos, lá em Filipenses 3,9, ele diz assim, eu não vou chegar diante de Deus, dizendo assim, oh Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu vou apresentar para Deus, Cristo como minha justiça, como meu pagamento, como meu fiador, como aquele que faz com o que eu mereço, então eu recebo o que Jesus merece, então cuidado com os fariseus, eles olham, quanto a salvação, ela é de graça, já a cura divina, depende do bom comportamento, já a prosperidade, depende da tua semeadura, então aí já não é mais graça, aí já é uma desgraça, porque o mesmo Jesus que te dá a salvação, te dá a cura, te dá a prosperidade, te dá tudo de graça, o que você dá, é por gratidão, por avanço do reino, por amor, não tem nada a ver com o merecimento, porque se você tentar merecer a benção, você perde a benção, e perde a salvação, isso diz lá em Romanos 9, do 30 ao 32, que Israel perdeu a salvação, porque não entrou dependendo das obras de Cristo, mas tentou entrar pelas suas obras, e pelos seus merecimentos, tem gente que fica assim, eu vou ficar 40 dias no monte, vou ficar com uma caveira, vou orar até ficar rouco, oh Deus, agora eu mereço a benção, miserável, acabou de perder o direito, porque o direito seria, se você dissesse, eu não mereço, mas recebo em Cristo, agora você merece, mas porque você fez por merecer, você caprichou, você orou, você ralou, agora você está confiando não em Cristo, está confiando na sua carne, o maldito homem que confia na sua carne, agora você está confiando no seu desempenho, no seu esforço, nas suas boas obras, eu ajudei a velhota a atravessar a rua, agora o Senhor vai me curar, Senhor? Essa justiça é trapo de imandice, o Senhor vai te curar, porque pelas pisaduras de Cristo, você foi curado, vamos se colocar em pé, que a tua fé esteja 100% em Jesus, amém? O melhor presente é Jesus, não abra a mão da justiça de Deus, pela justiça dos homens, quantos que negaram a justiça de Deus, e tentaram implantar a justiça dos homens? Pai querido, neste momento santo, nós queremos te dizer, que nós cremos, que em Cristo, somos prósperos, pelos méritos de Cristo, como diz 2 Coríntios 8, 9, em Cristo somos saudáveis, porque isto para nós não custa nada, mas custou as pisaduras de Cristo, o Senhor não nos cura, porque o Senhor vai bem com os nossos olhos, o Senhor não nos cura, porque o Senhor olha assim, e diz assim, estou de bom humor, o Senhor nos cura, porque Jesus pagou, com as suas pisaduras, para nós é de graça, mas custou caro, para Jesus a nossa cura, e as pisaduras de Cristo, não serão em vão para nós, vai valer para nós, porque nós cremos, que pelas suas pisaduras, nós somos curados, e ninguém vai tirar isso de nós, nenhum calvinista, vai tirar de nós, que as suas pisaduras, levou as nossas enfermidades, nenhum calvinista, vai tirar de nós, que lá na cruz do Calvário, o Senhor tirou de nós, tudo que nos tira a paz, que o Senhor cancelou, todas as dívidas, que o Senhor nos fez, cheios do Espírito Santo, e que os dons, são para hoje, nenhuma doutrina de homens, nos fará desistir, disto pai, porque custou caro, para Jesus, levar aquele madeiro, e derramar o seu sangue, portanto sabemos, que o Senhor pagou, e o que o Senhor pagou, está pago, é isso que o Senhor disse, na cruz do Calvário, está escrito lá em hebraico, tetelestai, quer dizer, vocês não devem nada, está quitado, está pago, até o último centavo, o Senhor pagou, na cruz do Calvário, para eu ser curado, por isso, eu não tenho que pagar, pelos meus pecados, ó Deus, quantas pessoas dizem, eu estou sofrendo, porque eu estou pagando, pelos meus pecados, o Senhor já pagou Jesus, o Senhor pagou, para que eu seja próspero, o Senhor pagou, para que eu seja santificado, o Senhor pagou, para que a minha família, seja salva, o Senhor pagou, para que eu seja, cheio do Espírito Santo, e batizado com o Espírito Santo, o Senhor pagou, por tudo, aquele que não negou, nem mesmo o seu próprio filho, antes entregou por nós, como não nos era juntamente, com ele, todas as coisas, Pai, e o Senhor pagou, e fez uma mesa, e quantos que estão desprezando isso Pai, tudo está pronto, o Senhor pagou, e quantos que estão tentando pagar, com boas obras, com religiões, quantos estão tentando fazer um sacrifício, para merecer a benção, mas o nosso sacrifício, já foi feito Pai, e por esse sacrifício, nós recebemos nessa noite, isso que está aqui em Jeremias 32, 40, 41, certamente se custou, tão caro, será uma alegria, para o Senhor nos entregar, gratuitamente, porque seria doloroso para ti, mais doloroso do que a cruz Pai, mais doloroso do que a cruz, que o Senhor sofreu, para que isso viesse a nós, é olhar para a terra, e ver que nós não recebemos, os efeitos do Calvário, é ver que depois que o Senhor, foi moído, sofreu tanto, olhar para a terra, e ver que nós não recebemos, os efeitos disso tudo, e ver que nós dizemos, eu não mereço, eu não recebo, eu não sei se mereço, e nós perdemos os efeitos, isso dói no Senhor Pai, quando nós não recebemos, a sua herança, quando negamos, os efeitos do Calvário, porque foi tão dolorido, para o Senhor pagar, e se pagou, está pago, não tem que pagar nada, é de graça, em nome de Jesus, amém, amém, Deus abençoe, amados irmãos, em nome de Jesus. Amém.